Mas se Romário é meu gol, esse capite é meu cussiê Esse é o DJ F7 Só já toca fuma Vem pro baile do santuário, que eu vou te deixar maluco Madrugadão tá te chamando, ticha, 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 mano Senta por cima, faz a posição, não pode pular, pula Vem pro baile do santuário, que eu vou te pular O barbí que tá mandando pra você, pula com a puta Não pode pular, pula Ah, 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 ah Eu bato e pôrra, 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 pôrra Que só me vagabunda, eu bato e pôrra, pôrra Mas se Romário é meu gol, esse cabite é meu cossete Esse é o DJ F7 Só os rostos toca fuma Vem pro baile do santuário, que eu vou te deixar maluco Madrugadão tá te chamando, ticha, 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 mano Cê tá por cima, faz a posição, não pode pula, pula, pula Não pode pula, 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 pula Não pode pula, 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 pula Não pode pula, 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 pula Não pode pula, 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 pula Amém.